E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um negócio aqui, mano, espetacular. Um negócio que eu nunca fiz aqui no canal antes. Vocês estão vendo, mano, que eu tô aqui com a minha XJ6, nada mais, nada menos do que na frente de um mototáxi, tá ligado? E vocês estão vendo que tem outras motos aqui, tá ligado? E a minha XJ. E como que vai funcionar esse vídeo aqui? Eu vou pegar e vou ficar aqui nessa central de mototáxi. E eu vou pedir pra um amigo meu ficar ali junto com o pessoal que trabalha aqui. E na hora que chegar alguém querendo pegar o mototáxi, que a todo momento aparece alguém aqui por conta de ter um terminal de ônibus aqui na frente, sempre aparece alguém pra pegar o mototáxi. E na hora que chegar alguém, eles vão passar a vez da corrida pra mim. E aí, mano, que o bicho vai pegar? Porque o mototáxi, velho, tá nada mais, nada menos hoje do que de XJ6, só o cano. Então vocês já perceberam que o negócio vai ser louco, né? Então, ó, já vou pedir a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo. E se você quiser mais vídeos igual esse, se inscreve aqui. Lembrando que tá saindo vídeo aqui todos os dias, sai o meio, um dia, um 4 da tarde e o outro a 8 da noite. Então fica ligado aqui no canal, deixa o sininho aí de notificação ativado. Bom, sem mais delongas, XJ6, vamos aguardar aparecer alguém e vamos entrar em ação. Vamos começar aqui mais um desafio épico no canal. Bora lá! É, tô esperando. É, tô esperando. Essa daqui já tá reservada Já tá saída, já ela vai estar na vez É corrida? Corrida, corrida Opa, pra já Não é na cabeça aqui Não, mas aqui é tranquilo Aqui é sossegado Já quer acertar ali com ele Já? É pra onde? Ali no Saltinho Fica 5 reais 5 reais Aí, ó Beleza Ó, vou tirando aqui a moto Aqui, né Aqui, rapaz, vai chegar rápido lá, hein Arrumando aqui Pra você aqui, ó Aí, ó Não, aqui não corre não Aqui é tranquilo, essa aqui tá meio manca Faltou um remap Nela aqui, então tá tranquilo aí, ó Vamos lá Amo de Deus, hein, velho Hã? Amo de Deus, hein Moto que vai suave, entendeu? Morou Hã? Morou então Já tá personalizado aqui, né? Pode ir devagarzinho É, não, vou na moral É, não, vou na moral, vou na moral Vou bem na moral, assim Hã? Bora lá, bora lá Tá pronto aí? Pode ir? Pode ir É, beleza É, rapaziada Opa, bora lá então, né Com que vamos Pode ir devagar, hein Oi? Pode ir devagar Não, não, vou tranquilo Tá tranquilo, não tô? Hã? Tá na entrada É que a velocidade da sua chegada é o nosso sucesso, entendeu? Hã? 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 Aí, rapaziada Não tô? Tá na, tô pra sentir mal Ô, louco, nunca pegou um mototaxi assim não? Tá, desse jeito não É, então O que sobrou pra nós ali acelerar hoje ali, né Porque as motos ali tá tudo ocupada Tá um negócio, né Hã? Então daí teve que vir aí, ó Ó, primeiro você não tá na motoca daquela ali Precisa você tá na garuba da titã daquela ali O cara cavernoso, doido Ah, mas aquela ali é devagar Deu certo lá, Pix? Pix é vida agora, né É, agora é o momento, né É, aí sim, hein Mas aí que dia que você pega um mototaxi de XJ6 É raro, viu Hã? É raro pegar um mototaxi aí de XJ6 Ah, mano Já tinha andado numa XJ6 antes ou não? Não? Não gosto Você não curte moto? Não sou muito fã não, mano Corre demais essas motos doido É, complicado É bom que, tipo, você chega sempre adiantado, né Não, mas, ó Ou talvez você não chega também Você cai, mas você se ferrou Não, não, não chega, mas vai pra ver Se cair, vou te falar, é feio, hein Nossa senhora Você pega um mototaxi desse ferrou, rapaziada O cara tá me dando tapa aqui, mano XJ6 XJ6 Mano, o cara tá em choque aqui no garupa, hein O cara tá em choque Ó, ia ficar, hein Tá que ainda ficaram, mas você pega o mototaxi desde aí XJ6 Já tem o Marcelo Já tem hasta que cortar Eu acho que é uma perda Oi? Não, já chegamos Já É nesse mercado aqui? É nesse mercado aqui? É aqui nesse mercado? É aí Aqui mesmo? Pode subir aqui na calçada? Pode Qual que é o mal do coração? Chegamos aí Obrigado pela viagem Só pegar a experiência tua Vamos ver se na próxima você leva a sorte Pegar outra XJ Valeu Sério, merece like esse vídeo O cara tá Desesperado ali O cara ficou desesperado Cê é louco Bom, fazer o seguinte Vamos dar a volta Vamos voltar lá pro nosso ponto de mototaxi E partiu em busca de um novo passageiro Vamos ver se encontrar mais passageiros lá Naquele ponto com certeza vai ter vários Então bora lá Já deixa o like Se inscreve no canal Se você quiser mais testes de mototaxi da XJ6 Beleza? É rapaziada, o primeiro teste foi feito Espero que vocês tenham achado legal Vamos ver se vem mais alguém aqui né Queria uma corrida de um mototaxi Vamos aguardar Opa, é corrida? Opa, pra já Bora aqui Certo aí? Certinho Beleza E aí, tranquilo? Você vai pra onde? Na Bélgica Toma então, tá no lugar certo Você vai chegar rápido lá hein Vai com essa moto Vai com essa moto aqui Ele não te avisou ali? Tá Você avisou pra ela? É que essa é a única moto que tem aqui hoje Essas duas aqui tá reservado Já tá chegando aqui 5 minutos As corridas dela Que vai pra longe, sabe? Ah, entendi Tá bom Não tem problema? Não Então vamos lá aqui Que você vai chegar Tranquilo e calmo lá Rápido demais Bora Bora Aí, mototaxizão O negócio que tá bombando hoje hein Não Não tá hein Ô louco Vamos aqui né mano Vamos levar ela Rua Bélgica É, isso Então segura então Aí rapaziada Você queria pegar o mototaxi desse jeito mano Eu não sei se eu teria coragem não hein Eu não sei se eu teria coragem não Não sei se eu teria coragem não Não sei o que ela tem Viu? Mas você corre sempre assim Oi? Você corre sempre assim? Oi? Não entendi Você corre sempre assim? É porque geralmente os clientes todos tem pressa sabe? E eu vi que você tava meio apressado assim Agora se você quiser eu vou mais tranquilo Não falou nada Não falou nada Eu vou lembrar aí Eu boto táxi de XJ6 Deu um corde giro Ai 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 Tinha uma viatura do outro lado ali Só falta chegar a multa hein Tinha uma viatura do outro lado da rua ali Caso eles pararem a gente Eu vou falar que você acelerou a moto tá? Ai meu Deus Você fala que foi você Fala que te deu um negócio assim Já bota a curva nela também Já bota a curva nela também Onde que é a rua Bélgica? A rua Bélgica é pra cá É aqui mesmo ó Mas aí tá indo tranquilo a corrida? Tá 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 meio rápido né Tá esperado ou não? Não Não? Não esperava ser assim? Não Poxa mas eu não quero queimar o moto táxi entendeu? Eu quero que você venha sempre ali É que eu tenho meio medo É? Poxa mas você já tinha andado numa moto assim antes ou não? Não Nunca? Primeira vez? Aham primeira vez Aí dá medo mesmo é normal Acontece viu É que você não viu empinando ainda Quer que dá uma empinadinha? Não Certeza? Não Ai meu Deus Não Não Aí é contigo ó Ai moço Aí é contigo É o cara aquele rapaz Cê é louco Querendo atropelar os outros na contramão Tá vendo aqui é altas emoção Agora me fala onde que é Naquela pracinha ali ó Tem uma pracinha ali É ali no ponto de ônibus É ali? É Entendi Então vamos manobrar ali né Chegamos aí Eu espero que Que tenha chego tudo certo Que esteve tudo ok entendeu? Uhum E é isso Aí ó obrigado Desculpa qualquer coisa viu Obrigada Mas é que a velocidade da sua chegada é o nosso sucesso ó Eu não vou pedir pra dar uma nota boa lá porque não é Uber né Ai moço tô morrendo o coração Mas é isso Certo? Bom Obrigada Obrigado você viu Até a próxima Rapaziada Cê é louco Esse mototaxi tá diferente Era logo uma minilinha ainda hein Esse mototaxi tá diferente meus amigos Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Que que cê faria mano Cê pedisse um mototaxi E viesse eu De XJ Desse jeito Silenciosa pra caramba Que que cê faria? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo o comentário de vocês Vamos voltar pra nossa posição Vamos ver se não encontra mais alguma corrida mano Isso aqui tá engraçado hein véi Sério Isso aqui tá tipo Tá muito engraçado Cê é louco mano Não dá não véi É demais pro meu coração Olha rapaziada Sobrou só a XJ e a Santitã aqui hein mano Daqui a pouco a gente vai ter que Fazer umas par de De corrida hein mano Ai caramba cê tá engraçado hein véi Que cê é louco Tá, 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 tá demais Tá se divertindo hein? Imagina né Ai rapaziada Que legal mano Opa Corridinha? Corrida, corrida Mas é o mesmo valor e tal Acerta, acerta, acerta com ele aqui Eu vou virando a moto aqui já Dezão dá pra ver pra ele ir? Dá, dá, dá tranquilo Não, não, perigoso é chegar atrasado no seu compromisso Por isso que a gente existe É isso véi Tá Tá aqui ó O capacete aqui ó Tá na mão ó Só colocar ele na cabeça aí ó E aperta bem ele Porque o último passageiro voou da cabeça dele véi Aí entrou um mosquito no olho do passageiro sem querer Aí ficou complicado viu Aí vamo lá vamo lá Só subir aí, só subir Só subir Aí ó Passou aqui, passou aqui né Aí ó Segura firmeiro ali ó Pra chegar rápido hein Opa Ó a perna vai voar e pra cima aí Aí rapaziada Ai 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 Esse mototax aqui tá demais véi Isso aqui tá engraçado demais sério mano Que bagunça é essa mano Mototax de XJ6 Que que eu tô aprontando da minha vida fazendo vídeo pro YouTube Tô up aí Basta no ponto da tá... Oi 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 Toma cuidado aí Não tô na paz ó Sabe o segredo da moto? Não entendi Passa pra baixo e o resto é pra cima Mas pra baixo o resto é pra cima Mas é... eu tô indo rápido? Tô indo não né? Não, eu tô com um pouquinho de preço mas toma cuidado aí Mas escuta o rosto alto é alto né a baseada esse bife elite dele vai chegar rápido esse bife vocês ficam vendo o cara tá com medo mano ele tá aqui ó preso aqui atrás aqui ó sabe aquelas pessoas que seguram no arco de trás ao invés do cara que tá dirigindo então ele é desses ele é desses tranquilo né assim né oi tá me dando uns cutucão aqui na barriga mano calma aí velho calma aí tá indo na paz nossa esse caminhão tá jogando pedra mano tá jogando pedra de verdade velho meu deus o xj tão feio é o melhor mototaxi do brasil esquece e esquece melhor mototaxi do brasil mano cê luco agora tá lá de boa quase caiu no filme que eu nem vi rapaz a pessoa aí não hein Chama na reduzida O XJ chega e chora Aqui aguenta O XJ quer raiz, parceiro É ali embaixo, né? É, bate direito Entendeu? Aí, rapaziada Aí, ó Chegamos aqui no local É aqui? É Ó o drift Aí, é tudo Pessoal ali, seus amigos ali já tá tudo olhando Chegou tudo bem, nossa, tá um cheiro de pneu queimado Acho que foi a derrapadinha Quase caí ali Não vou te pedir uma nota boa Porque não é Uber, hein? Mas obrigado aí, hein? Mas, ó, volte sempre Vamos estar sempre lá te esperando pra dar, ó Pra chegar mais rápido Tamo junto, hein? Aê Errou! Cê é louco, esse mototaxe tá demais hoje, hein, rapaziada? Hoje esse mototaxe, eu vou te contar, tá? Tá demais, mano Tá demais Tá só por Deus Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá, mano Vou pegar minha equipe E eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês acharam Dessas corridas aí Deixa aí nos comentários Pra eu ficar de olho Que eu vou estar de olho em tudo, beleza? Se inscreve no canal Deixa o likeão Que ajuda a gente Demais E bom Vamos indo lá Deixa o likeão Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui Fui